Olá, quem mora em um município e precisa se deslocar para trabalhar em outro, conhece bem as dificuldades geradas pelos sistemas utilizados para pagamento do transporte público. Além do excesso de burocracia, existe falta de integração e incompatibilidade dos sistemas que complicam mais a vida dos usuários e colaboram para a ineficiência do transporte público no Brasil. Pensando em melhorar a vida dos usuários, é que o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil e São Paulo, apresentou o projeto de lei que dispõe a respeito do bilhete nacionalmente integrado do transporte público. Deputado, seja muito bem-vindo, vamos conversar sobre a proposta? Muito obrigado, estou à disposição. Deputado, como é que surgiu a ideia do projeto? Bom, basicamente escutando as pessoas e eu mesmo experimentando essa dificuldade de você fazer essas viagens para outros estados, às vezes até para outros municípios, em que você precisa sempre trocar, eu pessoalmente vivo desde os 14 anos, minha família é de Indeatuba, estudava em Limeira, não tinha ônibus direto para Limeira, então precisava passar por Campinas, aí depois ir para Limeira e pegar o circular e tinha que ter três cartões diferentes para passar e pegar os circulares de três cidades diferentes. Depois eu fui estudar na minha faculdade em São Bernardo, eu morava em Santo André e meu trabalho era em São Paulo. Então, mais uma vez, pegava lá sete baldeações e tinha também, tinha até um pouco menos de dificuldade porque ainda o metrô CPTM ainda tem a integração, mas mesmo assim é uma realidade que hoje muitos brasileiros vivem, que tem uma burocracia gigantesca, muitas vezes tem um aumento de custo e sem necessidade nenhuma, porque a gente tem a tecnologia, isso não implica em nenhuma perda para os municípios e para os estados, pelo contrário, é uma facilitação para o usuário, é uma facilitação para os estados, para os municípios, para a União e a gente tem a tecnologia para fazer isso, é uma coisa fácil de se implementar e que não se faz porque muitas vezes aqui em Brasília o óbvio precisa ser dito, precisa ser transformado em projeto porque a política pública não anda se ninguém empurra. Que benefícios o usuário vai sentir ao implementar esse sistema e o governo também, o que ele ganha ao criar esse bilhete nacionalmente integrado? Bom, primeiro o usuário tem a facilitação de não precisar ficar tirando um monte de cartão para cada cidade que ele vai pegar um circular, que ele vai ter um bilhete único, ele vai poder utilizar esse bilhete nacionalmente, sem dificuldade nenhuma e com uma redução de custo muito grande. Essa redução de custo também se reflete em benefício para o governo, que também vai ter um sistema integrado até para formular políticas públicas para o transporte, para nacionalmente se saber, tanto os municípios como os estados, como a União, saber onde há mais demanda, onde há deficiência na prestação do serviço e daí formular políticas públicas para que a gente não veja a realidade de hoje, de trem, de ônibus lotado e por falta de planejamento, por falta do trabalho, dessa integração e dessa inteligência da oferta e da demanda se transformar numa política pública para prestar um serviço melhor para o usuário, que hoje é uma coisa completamente desumana e incipiente. Eu me lembro, eu saí ali do trabalho para voltar para Santo André, pegar a linha vermelha no horário de pico, é uma experiência de tortura, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que precisa ser solucionada. Vamos falar um pouquinho sobre operacionalização desse bilhete integrado e nacionalmente disponível. Como é que ele iria funcionar? Seria um cartão, um aplicativo para celular? Quem vai operacionalizar vai ser o próprio governo? Já tem alguma estrutura envolvida, parcerias? Eu acho que é uma integração entre o governo federal, os governos dos estados e os governos municipais. Poderia ser um cartão, ao mesmo tempo um aplicativo, a gente já tem essa tecnologia para ser implementada, não implicaria em nenhum novo custo de inovação, os municípios manteriam autonomia para estabelecer suas tarifas, a mesma coisa com os estados, isso ficaria registrado e automaticamente seria cobrada a mesma tarifa que é cobrada hoje, ou às vezes até menos pela economia da integração do usuário final na ponta. Então, a operacionalização, você já tem várias operações em que você tem assistência técnica da União para os estados e para os municípios. Você tem isso na segurança pública, nos projetos de presídio, você tem isso na educação, na implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, operações muito mais complexas de integração já foram executadas pelo governo federal e essa muito mais simples, sem dúvida nenhuma, acredito que seria implementada sem nenhuma dificuldade. E qual é a situação do projeto hoje e os próximos passos dele aqui na Câmara? O projeto hoje está em comissão, deve passar por um trâmite, não acho que deva ter grandes polêmicas, porque não é uma pauta de esquerda e de direita, é uma obviedade, como eu disse, é facilitar a vida do usuário de transporte público e acredito que deve ser uma tramitação veloz. A gente vai ter um período aí, essa última semana do mês de trabalho em Brasília nas comissões, acredito que seja possível que já caminhe, que já avance uma fase de tramitação numa comissão de mérito, para a partir daí a gente passar para a comissão de finanças e tributação, não existe impacto orçamentário, não tem impacto financeiro, porque a tecnologia já existe, vários estados e municípios já tem esse bilhete, a integração disso teria um custo irrisório, para daí partir para a comissão de Constituição e Justiça e direto para o Senado. Deputado, eu desejo muito sucesso à proposta e muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado para todos aqueles que nos assistiram. E a você de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo Palavra Aberta.